O Goku é um dos personagens mais amados de todo o universo, e é por esse motivo que eu vou fazer um mega desafio com o Goku. A cada vitória que eu conseguir na ranqueada do Dragon Ball Sparking Zero, o Goku vai evoluir, começando com o Goku criança até chegando no auge do seu poder. Rapaziada, estou aqui com o primeiro Goku do jogo, que no caso é o Goku criança, eu vou jogar contra um Vegeta Super Saiyajin. E meu Deus do céu, tá galera, vambora. Ah, o cara já acertou ali as minhas costas, mano. Que isso, o Goku já começa com falsa coragem, galera, eu não sabia disso. Beleza, logo, logo eu posso usar a imagem remanescente então, mano. Vamos carregar um pouco, aparece lá, deixa ele carregar. Opa, tá achando que você ia... Ah, ele... Pô, galera, aí eu achei que ele não ia vir, né? Golpe da imagem remanescente, vambora. Tá, eu comecei meio mal, galera, então agora vai ser a hora de eu tentar uma virada de jogo, né? Cadê meus ataques? Ah, tá aqui meus ataques aqui. Vou entrar no Sparking. Entrei no Sparking, galera. Vamos. Vai. Opa. Ai, ele me pegou no counter. Beleza. E... Ah, eu acho que ele vai tomar. Eu não sei se ele tirou a defesa, galera. Tomou! Nossa, ele tirou a defesa bem na hora. Vou acertar na cagada, galera. Oh, e esse ataque do Goku criança é muito lindo, cara. Toma, vai arrancar muita vida do Vegeta, velho. Tá, ele tá ali com uma hotbar de vida. Beleza. O que que ele fez? O que ele fez eu não sei, galera. Beleza. Ai, me pegou no agarrão, malandro. Tá, vambora. Vai que eu tô com imagem remanescente, galera. Então agora é a hora que eu tenho que rushar, mano. Vamos. Beleza. Ó o Goku, mano. Tá. Vambora, Goku. Eu não posso vacilar, galera. Tá. Ai. Mano, dá pra ganhar, galera. Vamos que dá pra ganhar, velho. Ah, só não pode acontecer isso, né? Imagem remanescente. Ih, já era. Ganhei, galera. Mano, é muito apelão o personagem que tem imagem remanescente, cara. E esse Gokuzinho é bom, mano. É muito legal jogar com o Goku clássico, cara. Ele é muito da hora. E conseguimos vencer. E o nosso Goku vai evoluir. Lembrando, galera, se você gosta desse tipo de vídeo, deixa o like que ajuda muito o crescimento do canal. A meta desse vídeo aqui vai ser 800 likes. Porque vocês pediram muito, muito, muito pra eu gravar e evoluir no Goku mais uma vez. Então deixa o like que ajuda muito. Se não for inscrito, inscreva-se no canal e ativa o sininho. Que eu posto vídeo todos os dias, assim você não perde nenhum. E lembrando, segue lá no meu Instagram. Quase todos os dias eu posto enquetes. Onde você pode escolher o próximo vídeo do canal. E dar ideias de vídeo. E a sua ideia pode se tornar um vídeo. Rapaziada, o nosso Goku evoluiu. Estamos com o Goku da Saga Z. Saga Saiyajin. E eu vou estar jogando contra um Goku Super Saiyajin 3. Que é muito rápido. E o cara é o mesmo rank que o meu. Então a gente vai ter que focar pra conseguir ganhar. Mas dá pra dar ali, galera. Vamos ser sinceros que dá pra dar ali. O Goku ali Super Saiyajin 3 é aceitável pra conseguir ganhar. A partida tá um pouco lagada, mano. Beleza. Busca lá, Goku. Isso, busca. Ah, era pra eu ter buscado muito antes, galera. Beleza, peguei no counter. Não tô enxergando nada. Mas vambora. Dá essa bica pra cima. Pega as costas dele. Beleza. Vamos. Tá. Ai. Beleza. Empatou, hein. Tomou o counter, hein, galera. Tomou o counter, rapaziada. Vambora pra cima. Beleza. Tô batendo ainda. Nossa, a partida tá muito lagada, galera. Peço desculpa até, mano. Mas... Vamos lá. A partida é lagada, a gente tem que focar pra ganhar, mano. Beleza. Acertei. Ativo o Kaioken pra se bufar. Vamos lá. Carrega. E... Não. Ai, galera. Esse é o ruim do lag. Isso é o ruim do lag, galera. Eu não tô conseguindo quebrar o combo. Tô entendendo que esse cara tava sofrendo. Ai. Nossa, olha isso. É muito ruim quebrar combo com lag, galera. Beleza. Vambora. Vamos que eu tô o Kaioken, galera. Ai. Saiu o meu Kaioken, mano. Vamos. Beleza. Tá. Vamos tentar jogar esses ataques de Ki. E... Toma. Rodou. Ah, toma. Sabia que você ia fazer isso. Cara, já tá lagado. Eu vou soltar um Kaioken nele. Pra ficar aqui, ó. Beleza. Tô nas costas dele. Beleza. Vamos. Ah, e aí eu tomei. Ó, a partida deu uma instabilizada, galera. Mas beleza. Vamos carregar. Ah, ele entrou no Spark. Ah, eu consegui vencer, cara. Eu até fiquei quieto porque ele entrou no Spark, mano. Ele no Spark ali é loucura, velho. Mas conseguimos vencer. E o nosso Goku vai evoluir, moleque. O nosso Goku evoluiu. Estamos agora com o Goku Super Saiyajin 1 da Saga Frieza. Olha isso. Não, essa transformação aqui é sensacional, galera. E eu vou estar jogando contra outro Goku. Só que esse é o Goku de Super, mano. Se der o Goku Dragon Ball Super, já dá pra saber pela entrada dele. Então vai ser um pouco difícil, mas dá pra dar ali, galera. Goku do Super aqui. Opa. É os caras não soltando o dedo do bolinha, galera. Mas o Goku do Super. Opa. Beleza. Ai. Esse cara se movimenta bem, galera. Não só se movimenta, né? Mas coma muito bem, velho. Beleza. Opa, escapei. Vamos escapar de mais um e... Beleza. Vamos usar o Sentido Selvagem. Ah, já vai se transformar? Vai se transformar no quê? Super Saiyajin 1 também? Vambora, então, galera. Sentido Selvagem me salvou aqui uma vez. Só que o Sentido Selvagem só funciona uma vez, né, galera? Opa. Tá. Tem que tomar cuidado com esse daqui, com essas viradas dele. Beleza. Usa esse rodinho nele e toma. Igualei a vida, galera. Beleza. Ele tentou se teleportar. Consegui sair. Tô bem, galera. Tô bem. Vamos tentar ganhar essa e usar o Sentido Selvagem. Opa. Tá. Acabou meu Ki. Então, vamos carregar. Sentido Selvagem. Ah, ele usou também, galera. Tá. Quebra esse combo aí, Goku. Quebra esse combo aí, Goku. Opa. Mosquei, hein, galera. Aqui eu vacilei, mano. Sentido Selvagem. Ah, e o dele também usou, velho. Esse cara é PVP zero demais, hein, galera. Que isso, mano. Vamos. Sentido Selvagem. Mas dá pra ganhar. Dá pra ganhar. Não vou mentir. Beleza. Dá pra ganhar. Carrega. Tá. Ele vai cair lá no chão. Então, eu entro no Spark. Entrei no Spark. E vamos lá. Beleza. Será que eu pego? Eu acho que não vai pegar, não. Eu acho que eu só desperdicei, galera. Eu acho que não vai pegar, hein. Pegou! Pegou! Ganhei! Que isso? Eu jurava que não ia pegar, cara. Olha! Nossa! Não. Incrível, galera. Cinema. Cinema. Essa batalha aqui foi literalmente cinema, cara. E o nosso Goku evoluiu. Estamos com o Goku Super Saiyajin 2. Da saga dos androides. E vamos pra cima, rapaziada. Tá. Eu tô jogando aqui contra o Super Buu. Então, vamos tentar tomar um cuidado contra esse Super Buu. Beleza. Ah, mano. É os caras da nova geração de Spark, né, galera? Pra quê, né? Pra quê? Ó, ó. Pra quê, né, galera? Pra quê ir pra porrada, né, mano? Não, nada. O cara fica só ali, galera. Na miúda. E ele vai ficar spamando esse daí. Porque esse daí, galera, não tem como defender, mano. Então ele vai ficar spamando essa bomba. Calma. Tomou! Tomou pra deixar de ser bobo. E ele vai errar, galera. Beleza. Ele errou. Vamos. Beleza. Vai... Opa! Beleza, galera. Ai. Beleza. Quebrei esse combo. Vambora pra cima. Carrega um pouco. Tomar cuidado com aquela skill dele, hein, galera? Ele vai ficar tentando jogar aquela skill toda hora. Foi o que eu falei. Toda hora ele vai ficar jogando essa skill aqui, galera. Mas vai ser toda hora mesmo. Tomou. Nossa, que apelão o Goku Super Saiyajin 2, galera. Que apelão, véi. Olha lá. Ele já tá ligeiro, ó. Beleza. Ai. É, eu também... Mosquei de ter soltado esse Kamehameha, tá, galera? Vamos ser bem sinceros. Mas eu tô atrás dele aqui já pra... Opa. Eu já vou estar aqui... Tá. Eu só porque ia falar que ia finalizar, né, galera? É. Vamos tomar cuidado, mano. Vamos tomar cuidado aí. Porque esse cara aí já vimos que ele vai ficar spamando esse poder dele. Olha lá. Ele vai ficar spamando, galera. Nossa, é sério que ele vai ficar fazendo isso? Levanta, Goku. Ah, que cara ridículo, mano. Ah, galera. Eu vou pedir uma revanche com esse cara, mano. Que ridículo a forma que esse cara jogou. Não, foi a pessoa mais ridícula que eu já joguei na minha vida, mano. Desculpa, galera. Mas vocês viram isso? Ridículo, mano. Então vamos lá, galera. Ele vai tentar carregar e fazer aquela palhaçada dele. Eu já sei. Vai lá. Faz sua palhaçada aí. Vamos ver. Ele vai fazer essa palhaçada e eu vou atacar. Vamos. Vai. Tomou. Não tomou. Tá, ele vai soltar isso. Não tem como defender, mas vamos ficar ligeiro aqui, né, galera? Beleza. Olha lá. Porque se eu cair, ele vai tentar, mano. Ele vai tentar. Olha lá. Puxando distância. Eu vou entrar no Spark também. Entrei no Spark. Vamos. Vai. E vai pegar. Vai pegar. Vai pegar. Vai pegar, malandro. Vai pegar, malandro. Pegou. Pegou. Vai arrancar muita vida. Nossa. Tá, ele tá com uma vida só, galera. E pouca da pouca dessa única vida que ele tem. Eu já vou carregar tudo aqui de novo. Vamos carregar aqui tudo de novo. Beleza. Errou. Tá, galera. Agora, se pegar, eu ganhei, mano. Se pegar, eu ganhei, galera. Já peguei o jeito que esse cara joga, mano. Ganhei, galera. Ganhei sem perder uma barra de vida, mano. Eu já peguei o jeito que esse cara joga, mano. Ganhei, né? Ganhei, né? Ganhei. Não tem nem como, galera. Vai. Pama mais aí, mano. Pama mais aí que eu te mostrei como se joga o Dragon Ball Spark in Zero. E agora estamos com o grande favorito da rapaziada, né? Não é o Blue. É óbvio que eu não cheguei no Blue. Mas eu vou jogar contra um Goku Blue, que é bem forte. Mas eu estou falando daquele, né? O Super Saiyajin 3. Uma das transformações mais iradas do Goku, cara. Eu amo lá. Eu já vou tentar me aproximar dele aqui com essa estratégia. Vamos lá tentar pegar ele aqui. Opa, ele foi malandro demais. Mas eu estava muito ligeiro, galera. E vai para cima. Peguei ele no agarrão, galera. Vai para lá, mano. Boa. Beleza. Vamos tentar pegar as costas dele agora. Ai. Tá, eu comecei bem demais, ó, galera. Ai. Não, ele pegou minhas costas agora. Vida de frente, Goku. Isso. Quebrei aqui o combo dele. Vamos. Ih. Peguei, né, galera? Não, peguei, né? Peguei, né? Ele não estava esperando nada dessa. Não estava esperando nada. Ô, o Goku Super Saiyajin 3 é legal, galera. Você é louco. Teletransporte e ataque de ruxar é muito roubado, velho. Tá, arranquei um dano até que legal ali do Goku, mano. Só que ele já está lá carregando. Já vai tomar uma porradinha aqui sincera, né? E vai para o chão. E agora vai para cima. E tomou. Seguiu? Não seguiu. Quebrei o combo dele. Tá, galera. Carrega um pouco. Ah, ele usou teletransporte antes de mim, galera. Opa. Quebra esse combo? Que isso, cara? Vamos. Peguei, hein? Peguei. Ganhei, galera. Ganhei, galera. Ha, essa estratégia não falha, mano. Ganhei do Super Saiyajin Blue. Olha isso. Só usando a tática do Super Saiyajin 3, cara. Perfeito. Vamos para cima que esse Goku precisa. Não precisa. Ele deve evoluir, cara. Então, vambora. E agora estamos com ele, galera. O Goaltezinho. Goku do Dragon Ball GT. E eu vou jogar contra um Gohan místico, cara. Esse daí é o meu Goalte. É o personagem que eu jogo melhor nesse jogo. Vambora que esse Goaltezinho aqui também é bem embaçado. Eu jogo bastante com ele. Então, até que sem mais ou menos jogar. Agora eu não posso passar vergonha porque eu falei isso, né, galera? Então, vambora aqui. Dar essa rasteirinha. E tentei pegar as costas, só que não deu muito certo, né, galera? Ah, eu achei que ia ter desviado. Ah, esse cara se movimenta legal, galera. Ele se movimenta bem, mano. Opa. Tá. Consegui acertar aqui. Carrega até aqui bastante. Que isso. Eu tinha ruchado também, jogo. Opa. Beleza. Vamos. Ai, tomei counter. Vai. Vamos. Vamos. Vai. Vamos. Ai, que isso, véi. Beleza. Quebrei o combo. Vamos. Três pontos logo. Três pontos logo. Ele entrou no Spark, galera. Ele entrou no Spark, mano. Esse daqui é o maior problema, véi. Opa. Tá. Por favor. Me salva, imagem remanescente. Salvou. Salvou. Travou. Ai. Calma. Beleza. Boa. Peguei um counter lindo. Ih, punho do dragão, galera. Acho que eu peguei, mano. Foi muito rápido. Não, ele tava defendendo. Beleza. Vamos. Tomou. Carrega. Cara, eu vou tentar finalizar de uma forma épica, galera. Vamos. Vamos que eu vou finalizar. Eu vou finalizar. Levanta a mão você que tá na sua casa. Você que tá na sua casa, levanta a mão pro alto. Porque a Jake Dama veio pra acabar com essa partida, mano. Levanta a mão. É o Goatezinho. Não tem como, galera. É o Goate, mano. Goku GT nesse jogo é muito absurdo, cara. E vencemos mais uma. Só que tem uma coisa, né, galera. Depois do Goku GT, o que será que vem? E eu estou falando dele, galera. Goku Super Saiyajin 4. Olha o visual. Mano, visual incrível, né, Goku? Pô, o seu Super Saiyajin 4 é maravilhoso. Não só o dele. Todos. E eu vou jogar contra o mesmo, cara. Isso que é o legal. Que isso? Que isso? Ele já chegou soltando skill, galera. E ele errou. Vamos. A partida tá um pouco lagada. Mano, ele ficou só esperando isso, hein, galera. A partida tá um pouco lagada. Mano. E tá difícil de jogar, mano. Beleza. Tá. Consegui acertar meu primeiro golpe aqui, galera. Beleza. Opa. Tá. Ele vai tentar usar de novo isso. Defendi. Vamos. Ai. Beleza. Manda ele pra longe, galera. O que eu vou tentar fazer? Isso daqui, ó. Peguei. Peguei. Não tem como. Ele tava de costa, né, cara? Era óbvio que eu ia fazer isso. Vamos mandar ele pra longe e tentar entrar no Spark. Vai. Tenta entrar no Spark. Tenta entrar no Spark. Ah, não vai dar certo. Eu tenho que tomar cuidado porque esse Gohan entra no Spark direto, tá, galera? Então, eu tenho que tomar muito cuidado. Opa. Vai. Beleza. Peguei aqui no counter. Vamos. Ele pegou no counter dele. Ah. Esse Kamehameha do Gohan é muito rápido, galera. É, o Gohan é o Goatzinho, né? Beleza. Vamos. Opa. Tá, mas dá pra ganhar se eu não errar absolutamente nada. Opa. Beleza. Vamos. Ai, que isso. Beleza. Ai. Ganhei, moleque. Ele bugou. Caiu debaixo da terra. Eu fiquei quieto. Que isso, molecote? Mano, no detalhe essa partida foi, velho. No detalhe do detalhe. Até peço desculpa. Eu fiquei um pouco quieto. Partida difícil, mano. O Gohan é Goatzinho demais, cara. E agora estamos com a transformação mais bonita do Goku. E é claro que eu estou falando de quem. Nada mais, nada menos do que o Goku Super Saiyan God. Minha cor favorita. Aura de que muito linda. Não, esse Goku aqui é embaçado, galera. Ah, ele é muito bonito, velho. E eu vou estar jogando contra o Majin Buu, mano. Que isso. Tira o dedo do Calter, colega. Vamos. Eu acho que ele está com o Mickey ligado, hein, galera. Ou não, né? Não, não está com o Mickey ligado, não. É o Majin Buu que fez aquele barulho. Ah, olha isso. Não tira o dedo. Vamos. Beleza. Olha isso. Ah, agora isso daí não tem como nos defender, galera. E vai pegar, né? O cara não tira o dedo do Calter. Quem joga de Buu faz isso, né, mano? Vocês já viram antes aí. Quem joga de Buu faz... Joga desse jeito aqui, galera. Beleza. Olha aí, mano. Beleza. Vamos. Olha, ele segurando o Calter. Peguei nele. Vamos. E agora esse ataque, né? Vamos soltar esse ataque nele. Vambora. Tá, espero que dê muito dano. Deu muito dano e ele não caiu. Ah, ele vai segurar o Calter, né, galera? Ah, eu não queria continuar o combo, cara. Vamos. Ai. Beleza. Peguei? Não peguei. Ah, ele queria usar o sono, galera. O sono regenera toda a vida, mano. Vamos. Ai. Nossa, agora já era pra mim, hein? Já era pra mim, hein, galera? Ih, ele errou. Ele errou. Vamos. Mano, ele não tira o dedo do Calter. Peguei. E agora? Ganhei, galera. Criam eu que eu vou ganhar. Ganhei? Ganhei, moleque. Ganhei, cara. Mais uma batalha no limite, mano. Essa eu jurava que eu ia perder, rapaziada. Sendo bem sincero, eu achei que ia perder, mano. Mas conseguimos ganhar, né? Vamos evoluir. Batalha é épica, tá, galera? Porque é Goku Blue contra Goku Blue, mano. Absurdo do absurdo. É o mesmo personagem. Então não tem choro, mano. Não tem choro. É ganhar. Tá, vamos tentar se aproximar usando esfera de energia. Opa. Tá. Beleza, galera. Eu vou perder. Eu ganhei. Eu tava com menos ki. Consegui ganhar. Vamos. Tá. Clica muito. Vamos ficar clicando bastante. Eu não sei. Ah, eu perdi, galera. Tá. Tem essa, né? Como é dois Goku, não dá pra saber. Ah, ele vai errar, né? Ah, tá, galera. Ele... Eu vou ensinar ele a fazer isso, né, galera? Opa. Tá. Eu não tenho como eu ensinar ele a fazer aquele ataque tomando ataque, né, galera? Não batendo, né? Tá. Mas vamos mandar ele pra longe. E, ó. Carrega. Ah, vou entrar no Spark. Eu entrei no Spark, hein, galera? Vamos que eu entrei no... Opa. Vai tomar, galera. Vai tomar. Eu não ia... Mano, eu não ia fazer isso. Mas... Mas, né? Vamos lá. Eu ia usar o combo completo, mas eu fiquei meio em choque. Vamos tentar garantir o ultimate do Spark, né? Vamos tentar garantir, galera. E eu garanti, mano. Vambora. Que isso? Tá, galera. Eu vou finalizar ele de uma forma que é isso aqui, ó. É assim que se usa esse ataque, ó. É assim que se usa esse ataque, irmão. Então, teletransporte e usa o ataque e erra, tá ligado? Pode acontecer, né, mano? Tá. Agora vai pegar. Agora vai pegar. Agora peguei, né? Não tem como. Ele tava carregando pra entrar no Spark. E já ganhei com um socão, cara. Achei que ele ia usar a skill completa. Mas, beleza. Conseguimos vencer com o Goku Blue. Vencemos porque eu entrei no Spark. Garanti a vitória. Não queria dar combo. Vambora. Que vamos evoluir. E chegamos naquele monstro, né? Naquele monstrinho, cara. Estamos com ele, galera. Goku, extinto superior incompleto. Vambora pra cima. Porque eu vou estar jogando contra um Gohan Super Saiyan 2. Esse personagem é roubado. Porque ele entra no Spark, galera. O meu também entra no Spark, né? Só não lembro se o dele tem imagem remanescente ou algo assim. É. Já sabia que você ia tentar fazer isso, pô. Peguei suas costas aqui, mano. Sabia que você ia tentar fazer isso, velho. Beleza. Cai aí. Carrega um pouco. Pega as costas dele de novo. Vamos. Ele tá tentando usar... Ele tentou usar o counter várias vezes, galera. Beleza. Beleza. Ai. Tomei esse counter aqui. Que eu não poderia ter tomado, hein, galera. Ah. Ele entrou no Spark da minha frente, mano. Ai. Aí não pode, hein, galera. Eu apertei o botão... Quebra o combo, Goku. Tá. Ele vai usar a skill dele. Eu sabia. Eu até fiquei quieto. Tô defendendo. Tô defendendo. Ah. Não pegou, galera. Vamos. Quebra o combo, Goku. Vamos. Vamos. Agora eu peguei. Não tem como. Ele tá voando. Ah, tá. Vambora. Beleza. Nossa, galera. Eu acho que eu vou derrotar. Eu não sabia que eu ia derrotar. Ah, vambora. Mano, até fiquei feliz, galera. Eu achei que eu não ia derrotar, mano. Que isso, cara. Goku extinto absurdo, mano. Só que se esse é absurdo, imagina o próximo. Até porque é o Goku extinto superior completo. E eu vou jogar contra o mesmo cara, mano. Nossa, que lindo, velho. Pô, o Ki desse Goku é maravilhoso de bonito, rapaziada. Ó. Ah, diálogo único, hein. Vambora. Vamos tentar acertar o Gohan com isso, que eu sabia que ele ia fazer isso, né, galera. Ih, tentar pegar... Ah, eu sabia que ia tomar esse counter. Eu apertei o botão de teleportar, só que não teleportou, galera. Beleza. Opa. Tá, pega um counter, Goku. Isso, não foi... Ai. Beleza. Vambora. Eu só tô zerado de Ki, né, galera. Opa. Vamos. Ai. Vamos. Beleza. Ai, galera. Isso aqui não pode, hein. O que é isso, Goku? Eu virei pra você virar pro lado, Goku. Isso. O do lado. Vamos. Dá um rodinho nele. Isso. Sem recuar, galera. Sem recuar, galera. Entrou no Spark também? Entrou no Spark à toa, porque você vai ser derrotado agora. É sem recuar, maluco. Toma. Ah, esse é louco. Toma. Ai, ele vai pegar e dar o gritinho dele. Nossa, galera. Já era o Gohan, mano. Já era o Gohan, maluco. Esse instinto é muito roubado, cara. Esse instinto é muito roubado. Mas é isso, rapaziada. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, clique no botão de gostei. Esse vídeo demorou muito pra eu gravar, então ajuda aí. Fortalece no like. Se não for inscrito, inscreve-se e ativa o sininho, que eu posto vídeo todos os dias. Segue no meu Instagram, porque a sua ideia pode se tornar um vídeo. Tamo junto, até a próxima e é nóis.